Eu falei, você tem que inovar, que inovar, e a maioria da turma acha que inovar é, cara, trazer aquele negócio revolucionário. E você deu um insight muito legal, que a galera vai importar que tá em casa ouvindo, sabe, você inovou no jeito que eu vou dar bom dia, no jeito que eu vou me relacionar. Como que vocês, porque inovação tá muito ali com transformação, né, com se transformar, enfim, inovação tá muito colado. Como que vocês sempre enxergaram inovação dentro da companhia, assim? Então, Caio, eu acho que... Pra ela fazer acontecer, pra ela realmente dar efeito. É, eu lembro até que foi um dos assuntos que a gente conversou naquele momento que vocês me convidaram pra estar na casa de vocês. Hoje vocês estão aqui na nossa casa, olha que gostoso, né? Isso tá mais gostoso, tem mais chocolate. Essa casa tá mais gostosa que a nossa. Eu falei que eu tava devendo um convite de volta. Vem pra cá, fica aqui. Exato. Por mim, a nossa mesa poderia ser sempre aqui, ó. Fiquem à vontade, como a Mari disse, a gente tá querendo cada vez mais essa proximidade, essa descontração. Então, ter vocês aqui com a gente é muito legal. Mas, voltando à questão da inovação, né? Eu lembro que eu destaquei muito pra vocês a questão da história da Copenhagen. Por quê? Porque a Copenhagen é uma marca precursora. A Copenhagen é uma marca que traz a novidade, né? O consumidor espera que venha a novidade pelas mãos de quem é precursor, né? E a marca traz isso. A gente movimenta muito isso. Então, esse ano, como a Mari falou, a gente olhou o 360, né? Não é só também inovação de produto, porque você olha pro nosso portfólio. Enfim, milhares de lançamentos, estamos aqui, né? O Caio já tá até abrindo ali, ó. Para, não me vira aqui. Um chocolatinho, um chocolatinho. Então, claro que também tem inovação em produto. Mas tem inovação na forma como a gente chega no consumidor. E que não é só a questão do atendimento, da descontração, de como tá o ponto de venda. Mas, por exemplo, acho que é um ponto que eu queria destacar aqui no nosso bate-papo. Eu sei que tem muitos empreendedores. Inclusive, foi um prazer estar com vocês lá. Recebi muitos contatos aí de empreendedores, né? Galera com franquias, tal. Por exemplo, uma veia forte de inovação, que foi um grande legado da pandemia, que vale a gente destacar aqui, foi como a gente direcionou, por exemplo, o nosso plano de expansão. Então, o ano de 2021, que foi um ano super, vamos dizer, desafiador para nós, foi o melhor ano da expansão da Copenhague. Nós abrimos 100 lojas no ano passado. E aí você me pergunta, né, Renata? Puxa, mas por que esse direcionamento, né? De acelerar a expansão no momento ainda de tantas incertezas? Como se abre 100 lojas e todo mundo fechando logo, né? Como que foi esse olhar mais aguçado em relação à sua visão de futuro, né? Por que continuar investindo na expansão física? E eu te digo, quanto mais a gente consegue se aproximar daquilo que o nosso consumidor espera da marca Copenhague, mais abrem avenidas de crescimento para a gente. Então, hoje, o que a gente enxerga de oportunidade são muitas novas lojas Copenhague chegando, chegando em cidades que a gente não estava, né? Cidades que a gente está abrindo Copenhague, que recebem a gente com esse calor humano, com essa vontade de conhecer os nossos produtos. Ampliando também aonde a gente já está. Hoje estamos em todos os estados brasileiros, pessoal. Olha que legal, que legal. Uma marca com essa capilaridade em todos os estados brasileiros e a gente continua avançando com um plano de expansão muito grande. E o digital, né? Que é algo que a gente começou a dizer aqui, ele é algo que complementa, e não só complementa, ele potencializa a expansão física, né? Então, existe aqui um entendimento muito claro, um direcionamento estratégico muito claro de que quanto mais a gente consegue trabalhar a junção do físico com o digital, maior é a chance da gente conseguir ampliar a capilaridade da nossa marca. Tendo o consumidor no centro da estratégia, entendendo que ele busca conveniência. Então, o que mais a gente pode fazer como marca, como uma marca precursor, uma marca que traz inovação na forma disruptiva de pensar em como eu chego no meu consumidor de uma maneira diferente, como que eu amplio a jornada de consumo daquele meu cliente, se antes ele me procurava só para presente, como que eu coloco o Copenhague como uma marca de rotina, né? Se antes não era uma marca que penetrava crianças, como que agora uma linha, por exemplo, como o Lingato, consegue atender um público juvenil, como que nós aqui, né, a gente estava duplando aqui, que somos, por exemplo, aficionados por esporte, por um lifestyle mais saudável, quando a gente traz uma plataforma como a plataforma Soul Good, também é um momento de ampliar a penetração, a capilaridade da marca, né? Trazendo novos targets para o nosso negócio. Então, foi um ano de realmente grandes mudanças, mudanças na expansão, mudança na comunicação da marca, uma agenda de inovação muito mais pujante. Por isso que a gente entra em 2022 muito mais preparados. E esse ano, pessoal, quem está nos ouvindo aí, se 100 lojas no ano passado já foi um grande marco, esperem, porque a nossa meta esse ano está 35% maior do que foi o ano passado. Então, aguardem mais de 135 lojas aí para 2022. Eu gostaria, Renata, porque ela solta mesmo as metas e fala assim, ai, corre! Vai, vai atrás! Vambora, vambora! Não tem segredo, não tem segredo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Em questão de inovação, né? Então, quando a gente traz uma inovação de uma... Poder inovar através de uma experiência física é mais simples no sentido porque é mais palpável. Então, é legal que vocês colocaram as borboletas maravilhosas lá fora, o mood da loja é maravilhoso. Então, essa experiência física é muito boa. E aí, dentro do cenário de inovação de vocês, como vocês conseguem pensar na questão da experiência da pessoa que está no digital? Podemos? Podemos. Então, vamos lá. Bom, o digital nasceu antes da pandemia, mas a pandemia deu, obviamente, uma acelerada, né? E fez a gente colocar o consumidor ali, né? Sentir ele. A gente pesquisou muito para tentar entender melhor. E a experiência no digital tem um desafio, né? Vamos ser realistas de novo. Vida real como ela é, né? Porque conceitual é incrível, mas a vida real como ela é, é puxar realmente essa experiência para o digital de uma forma mais simples até. Pode ser até uma sacola com um lacinho, e o Depar ali, um cartão de presente, mas escrito à mão, com essa delicadeza, com o nosso atendimento fazendo essa entrega para a nossa logística de delivery. A gente tem várias transportadoras no Brasil cuidando, são homologados pela Copenhagen, com máxima de atenção para cuidar realmente desse consumidor. E na loja, a gente faz realmente uma separação, né? Um cuidado desse presente. Então, acho que vai, desde a hora do pedido, né, Fabi? Desde a hora que você está no app da Copenhagen, será que está funcionando? Será que tem um mix completo? Será que é simples a navegação? Porque, de novo, a gente consumindo em vários outros aplicativos e e-commerce, a gente sabe como é difícil. Sim. Você concluir uma compra. Sim. E a gente, no último ano, trabalhou muito forte em tecnologia e no digital para tentar deixar cada vez mais sem ruídos, sem atritos, né? Eu achei bem simples de manusear. O nosso app está super bem ranqueado, né? Mais de 100 mil downloads em três meses. Mais de 100 mil downloads em três meses. Top 10 aqui. Top 10 da categoria, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante, hoje pensando como quem vive em São Paulo, a agilidade das coisas. Então, a primeira coisa que eu olhei lá como experiência, eu quero ver o tempo de entrega. Três horinhas, chega pertinho. Em horas, chega em casa. As principais capais. Mas isso, Fabi, olha que legal, né? Eu acho que, puxa, esse papo vai puxando aqui uma agenda legal de... Orgulho da mãe, orgulho da mãe, né? Orgulho da mãe, orgulho da mãe, orgulho da mãe, orgulho da mãe. Mas vocês pensam nisso aqui? Antes as pessoas, quando elas queriam agilidade, elas iam na loja. Sem dúvida. Hoje não, ela quer agilidade, ela não quer na loja. Ela quer o rápido. E a gente está trabalhando, o Caio fala que eu gosto de lançar meta, mas está aqui, ó, meu time digital está aqui, todo mundo, o Fernando, todo time aqui. Estamos trabalhando para entregar em 40 minutos. Três horas já é bom, mas estamos perseguindo... Ó, promessa de novo. Estamos perseguindo 40 minutos, né? Quer estar realmente cada vez mais rápido, porque quem quer um chocolate, quer na hora, né, gente? Aquela vontade de comer a suinha benta, de comer o seu bombom so good, eu não quero esperar até o dia seguinte, eu quero receber em 40 minutos. Mas o mais legal, acho que esse ponto é super legal para quem está nos ouvindo aqui, eu sei que tem muitos pequenos empresários aqui que nos ouvem, que é o seguinte, como tudo isso foi possível? Legal a gente falar, né? Como tudo isso foi possível? Sim. Tudo isso só foi possível. Cara, como que essa mulher, como que o time dela faz acontecer isso? Qual que é a estratégia? Eles só têm reunião todo dia? Também, também. É legal a galera entender o bastidor, sabe, do transformar o nada em algo. Você deu uma super sacada aqui. E rápido, e rápido. Então, como que vocês fazem nos seus projetos? Como tudo isso foi possível? Além, claro, de todo o sistema aqui, que a gente pode depois entrar um pouquinho de governança, mas eu queria trazer uma faísca um pouquinho diferente, uma ótica um pouquinho diferente, que é, da onde surgiu o conceito da nossa experiência omnichannel. isso é muito importante. A gente podia ter escolhido fazer o digital por qualquer caminho. Lá atrás, quando a gente começou a desenhar o digital, nós entendemos que era um caminho muito promissor para o nosso franqueado. E que pensando no nosso cliente final, se a gente usasse o maior ativo que a Copenhagen tem, que são as suas 500 lojas, a gente conseguiria chegar de forma mais eficiente, mais rápido, e favorecendo a nossa cadeia de empreendedores, que são os nossos franqueados. Então, diferente até do que outras franqueadoras, caminhos que são escolhidos, eu levantei esse ponto e disse, pessoal, eu quero que a gente tenha um e-commerce omnichannel, com uma experiência realmente completa, que favoreça o que a gente tem hoje de distribuição. Então, 100% dos pedidos, hoje, que vocês fazem, através do app ou através do nosso website, saem das nossas lojas. Isso é muito legal. Ou seja, o nosso franqueado aprendeu também, ele teve que mudar o mindset dele, porque a partir do momento que ele também tem que atender o digital, trazer esse encantamento, como a Mari falou, de cuidar do pedido, do cartãozinho, do detalhe, de fazer um pós-venda, de entender ali se o cliente ficou satisfeito ou não. Além disso ser uma alavanca importante de negócio para o franqueado, porque ele cresceu de 10% a 15% do faturamento de cada uma das unidades. Você ia falar, o pessoal deve estar Renato aqui. O pessoal está todo mundo feliz aqui. Então, foi algo importante no sentido do P&L, do franqueado. Ele alavancou muito o potencial de vendas dele, mas ele também nos ajuda numa agenda importante de transformação digital. Porque vender através de uma plataforma digital não é simplesmente atender um pedido. É como que a gente assegura a experiência Copenhagen, principalmente uma experiência Copenhagen, que é uma experiência emocional, através de uma plataforma onde eu não consigo me conectar fisicamente com o cliente. Então, foi muito legal, porque a gente conseguiu colocar não só... Esse ecossistema, ele envolve... Olha que legal. Esse ecossistema envolve o nosso e-commerce, envolve todos os marketplaces. Então, hoje vocês também encontram Copenhagen há 40 minutos em Rappi, iFood e todas as outras plataformas de delivery. E também um programa exclusivo, que é o programa de personal shopper. Então, nós capacitamos, nossa área de treinamento capacitou os nossos vendedores para que eles se tornassem especialistas em chocolate e trabalhassem também o CRM. Então, hoje os clientes Cop Club são atendidos não só pela Copenhagen, mas eles são atendidos de forma humanizada pelas equipes de loja. E só para vocês terem uma ideia, olha que incrível. Enquanto a taxa de conversão de um e-commerce, isso é padrão, de 1,5, melhor momento lá da Páscoa, tal, 2,5, 3%, o personal shopper, porque ele conhece o cliente, porque ele sabe que oferta que ele tem que fazer, ele faz o pós-venda, ele chega a ter uma taxa de conversão de até 8%. Caramba! Então, olha como esse tratamento humanizado faz a diferença e o cliente está cada vez mais buscando o digital humanizado, não é o digital pelo digital. Sim, com certeza. É o digital de forma humanizada. Porque a experiência começa no digital e faz essa experiência que começar no digital e terminar no físico, né? Essa união dos dois mundos também é muito legal, né? Muito. Uma experiência que começa no digital. Eu queria complementar a Rei aqui. Eu acho que esse stakeholder que é o franqueado, né, Rei, é super importante em toda essa conexão, né? Essa plataforma de treinamento que a gente fez com eles, também no último ano, principalmente, é muito próxima. A primeira comunicação, muito próxima e frequente com o nosso franqueado, trazendo para eles não só o digital, a gente está falando aqui do digital, mas eu queria trazer até um pouco maior, né? Porque a pandemia trouxe também esse desafio como negócio de como que a gente fala com o nosso cliente, que é o nosso franqueado também, todos os dias, né? Então, a inovação também está nessa forma de se comunicar, né? Então, a gente pode se olhar que há dois anos atrás, opa, mudou um pouquinho essa forma de se comunicar. Então, hoje a gente tem uma agenda muito próxima do franqueado, eu acho que é uma outra mudança do negócio da Copenhagen, com certeza, assim, está aqui. Estou seis anos na companhia, então posso falar o antes ou o depois, né? Eu acho que a gente vem numa agenda de proximidade, de conversa, de entendimento dos problemas e tentando também dentro de casa, é endereçar de uma forma mais rápida, né? Você perguntou, como que vocês fazem lá dentro? Muita reunião, é muita reunião, mas é endereçar e plano de ação, né? Eu adoro o planejamento, mas acho que não funciona se a gente não... Não tem ação, né? Exatamente, arregaçar a manga. Eu acho que o Grupo CRM tem como cultura, né? Retrociço um pouco na fala, essa... Vamos arregaçar a manga e resolver, não falar tanto do problema, né? O problema é que... Vamos resolver. Eu acho que o nosso franqueado estava muito próximo da gente e a gente acolheu também de uma forma muito ágil e inovando nessa forma de se comunicar com ele. Isso fez uma mudança nos times, nas áreas. As equipes todas entenderam o franqueado também ali, a loja, a operação. Opa, está no centro agora, vamos cuidar disso também? E eu acho que foi uma transformação enorme. A gente está rodando as regionais, voltamos a visitar o Brasil. Ontem a gente estava em Recife, bate e volta praticamente, semana que vem em Florianópolis, e estava contando para a Fabi a diferença que faz, né? Esse olho no olho do franqueado, são mais de 250 franqueados de Copenhagen. A gente tem grupos econômicos, tem franqueados com mais de 10 lojas de Copenhagen. E eles realmente... Com vontade de expandir, né? Eu posso falar... O que mais ouvimos aí nas regionais é essa vontade de expansão. Esse contato de estar junto, de estar do lado, de mostrar eu me importo com você, eu estou aqui com você. Porque quantas vezes as pessoas, eu vejo assim, as pessoas sempre questionam muito sobre liderança, né? E às vezes as pessoas pensam na liderança só numa coisa que é aquela coisa que fica sentada, intocável, e que você só fica ali olhando. Mas eu vejo muito a liderança também na frente, com a lança, vamos junto, vamos junto. Linha de frente, com certeza. E aí nessa hora que tem o caos, todo mundo se sente acolhido e sente confiança, né? Porque não é uma pessoa que está ali distante, ela está ali no meu dia a dia, ela sabe o que está acontecendo, né? Liderança não é cargo, é atitude, né? Atitude, com certeza. Eu comentei até um pouquinho, né? Naquele nosso bate-papo, que eu acho que um dos grandes legais aí, ampliando o espectro, não para a Copenhague, mas olhando o empresariado como um todo, eu fico muito feliz, assim, porque eu acho que a pandemia trouxe a duras custas, né? Poderíamos ter aprendido antes, mas enfim, às vezes a gente precisa passar por uma situação de tamanha diversidade para aprender isso. Eu nunca vi o empresariado trabalhando de forma tão unida. Isso tem uma força e tem um poder. E se aplica, né? O que a Mari está falando, também na relação do empresário franqueado, né? Nós sempre tivemos, como cultura, no grupo CRM, a força da presença, da proximidade, da escuta ativa, de realmente realizar junto. Inclusive, faz parte dos nossos valores sermos um time mão na massa, né? Um time que tem uma veia executora, acho que é isso que a Mari tentou trazer, né? A capacidade do grupo CRM em atuar como um grupo que tem uma veia executora muito forte. Planeja e faz, né? Eu brinco que existe estratégia boa, é aquela que você tem o Boeing e tem a pista, né? Porque às vezes você tem o Boeing e tem a pista. Então, o meu papel... Ela é muito boa com essas sacadas dela, né? Ela é muito maravilhosa com essas sacadas dela. Gente, deixa eu só entender o que vocês estão me trazendo aqui. Vocês estão me trazendo o Boeing com a pista ou vocês estão me trazendo só o Boeing ou só a pista, né? Então, eu acho que ter esse cuidado, essa atenção, esse olhar estratégico de entender se a companhia tem capacidade de execução daquilo, drive a você para as suas escolhas estratégicas, né? Porque pode ser algo extremamente importante, que vai, de fato, girar o ponteiro, mas se não se adequa à sua companhia, se você não consegue executar. E na pandemia, isso era ainda mais importante, porque a gente planejava por hora, né, pessoal? Sim. Não tinha mais planejamento do mês, do ano, né? A gente planejava que as lojas iam reabrir amanhã e não reabriam. E aí fechava outra praça. Então, poder estabelecer um canal de comunicação de forma transparente com todos os stakeholders, colaboradores, franqueados, clientes, foi realmente a grande virada da Copenhagen. Foi a grande transformação, com certeza. De uma forma mais real, né?